o chamado ou oportunidade, então irmãos, não rejeite se você for chamado, amém? para dar oportunidade e logo após a irmã Catherine estar louvando o evangelista é Vitor, né? o evangelista Vitor também está com oportunidade, amém? barreira não há barreira para defender barreira não há barreira para defender este povo o anjo descança a barreira e o crente fiel é Vitorioso o anjo descança a barreira e o crente fiel é Vitorioso amém? vamos receber o evangelista enquanto a irmã se prepara palmas bem, alegre para o Senhor, amém? santos irmãos, papais do Senhor quero agradecer a Deus pela oportunidade a pastora, a irmã Moisés Miller, meus grandes amigos Felipe nossos irmãos que nos acompanham abra sua Bíblia comigo livro de 2ª Reis 4ª Reis uma palavra com o Espírito Santo de Amor e África como brinquei sobre este lugar aleluia, meu Deus amém? todos encontraram uma mulher das mulheres dos filhos o profeta clamou Eliseu dizendo meu marido o teu servo morreu e tu sabes o quanto o seu servo teme ao Senhor e veio o credor para levar os meus dois filhos para servi-los e Eliseu disse Ei, o que tu tens a fazer? clame-te e o que tem em tua casa? e ela disse tua serva não tem nada em casa se não uma botija de azeite então disse ele vai pede para vasos emprestados aos seus vizinhos vários vasos vazios não poucos então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deitai o azeite em todos os vasos pois a parte que estiver cheia e partiu pois dele fechou a porta sobre isso e sobre os seus filhos e eles fizeram os vasos e eles se encheu e sucedeu que os vasos que foram cheios e os vazios disse ao seu filho trazem ainda um vaso porém ele disse não há mais nenhum vaso então ali o azeite parou antes de eu falar sobre esta mensagem vamos voltar um pouco antes quem é Eliseu Eliseu é um homem que no versículo de primeira reis capítulo 19 vai dizer que ele estava lavando as terras do seu pai e Elias encontra ele e fala vamos comigo e os dois começam a andar junto aonde Elias estava Eliseu estava aonde Elias ia Eliseu estava lá Eliseu ia para a consagração Elias estava lá Elias estava na vigília Eliseu estava lá eu quero abrir um parênteses aqui e te dizer que Elias começou mas Eliseu que terminou tem uma pessoa que começou uma coisa e você que vai terminar no versículo de segunda reis 2 versículo 9 e 10 vai dizer que Elias olha para Eliseu e fala assim o que tu queres ele fala assim não quero porção dobrada do Espírito Santo que está sobre ti eu quero te dizer você veio aqui você só pode ter um pouquinho de azeite na sua botija você pode estar que nem aquela mulher eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na panela e ela vai lá e faz um bom ao profeta e o profeta fala não faltará azeite na sua botija e nem farinha na tua panela eu venho como profeta do Senhor te dizer que o teu azeite vai encher hoje azeite não vai faltar e nem a farinha sobre a tua panela ei você dizia na tua casa Senhor eu não aguento mais o azeite está acabando o Senhor manda te dizer ei nesta madrugada marquei um encontro contigo alemão alemão de um barco assim me rebenta a caia alemão com a maná a vacilidade da minha fala alemão Senhor meu Senhor aleluia meu Deus que Davi foi ungido no meio dos teus irmãos o olho desce sobre a tua cabeça ei exaltação vem com o tempo Davi ele tinha apenas treze anos quando foi ungido e com trinta anos ele vai se sentar no trono ei as promessas do Senhor não é no seu tempo não é quando você quer ei as palavras do Senhor não voltam atrás se ele prometeu ele é fiel para cumprir mas não é no seu tempo esperei com paciência do Senhor e ele se entregou para ouvir o meu caminho eu agradeço a oportunidade eu agradeço a minha unha maravilha o Deus poderoso está forte o negócio aqui hoje hein irmão madrugada está maravilhosa para quem está na fiação está recebendo amém vamos receber a serva do Senhor que vai estar louvando amém com palmas bem alegres para o Senhor oh maravilha Deus amém 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 quem está amém só de igreja que vai atingir amém você não vai ir para atar comigo Glória a Deus Glória a Deus Deus seja louvado Deus para te todos Aleluia Jesus Glória a Deus 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 Glória a Deus